Quer que eu vou lá embaixo buscar o suco da energia? Não, 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 não aguento mais tomar nada Mais um golinho que a gente gosta Vai, vamos ligar, vamos falar essas coisas no vídeo Então, mas é que já tá no vídeo Ah é, já tá Férias Uma palavra que anda muito distante da minha vida Não é isso ou isso? Eu não sei, é a sua vida, não é a minha Fala aí Fala aí, você foi pra praia, o Bebe Esfirra Ficou de resenha nos Emirados Árabes Mas, assim, o que você ficou fazendo aí no final de ano? Trabalhando Mas por quê? Porque eu sou o verdadeiro proletariado desse país, né? Eu acho que não tem que se orgulhar disso, não Cara, existe um lado de mim que diz assim Dorme enquanto eles trabalham Sabe? Não, não é trabalha enquanto eles dormem? Acho que Eu acho que tem razão Não é? Foi mal, tem caldo de cana no meu cérebro nesse momento Tem tanto Tanto queijo nas minhas vidas E por que que tem caldo de cana? De onde vocês vieram? Da feira Tipo assim, mano Você não viu o especial? Tava muito gostoso assim, tudo Só que eu não aguento mais Eu pedi muita coisa O que você comeu? Me conta Dois litros de caldo de cana Também tem Sete pastéis Eu também Não, tem aquele ali ainda Que você não terminou Oito Você não terminou Então sete e meio Você lançou um de banana com açúcar, né? Ainda pediu pra fazer como se fosse um pretzel ali no açúcar Pretzel? Que porra é essa? Não sabe Eu sei o que que é um pretzel Um prantzel? O que que é um prantzel? O que que é isso, porra? Olha Prantzel é aquilo que você pega de amostra grátis no... Prantzel Prantzel O que é isso, cara? Prantzel Quem que fala prantzel? Olha, você aí Você aí que tá vendo a gente Parece muito que a gente usou alguma coisa A gente usou comida A gente tá cheio Sabe quando você come? Logo, um pouquinho antes do meio-dia Meu, você não consegue mais fazer nada durante o dia que você quer dormir Não, trabalhar? Você tá afim de pagar imposto pra esse país? Não, eu não Eu já... Desde o começo eu já falei que não vou Não vou pagar Esse ano essa é a sua meta? Não Desde criança Meu pai falou pra mim Você tem que pagar imposto Eu falei Eu me recuso E eu me recuso Só que aí Teve outro dia que chegou pra mim e falou Eu acho que você é muito bobo Porque não... Falar? Não quero pagar imposto Falei por quê? Aí ele falou Você já paga imposto todo dia Ah? Contra a sua vontade Como assim? Falei, é? Falei, é? Tudo que você compra tem um valorzinho ali que é imposto E eu peguei e falei Caralho, é meu? Ele falou É? Então a gente tá pagando de besta aqui Então não tem essa de Eu não quero pagar imposto Você tá pagando Você compra alguma coisa Você tá pagando imposto Não, mas e se eu falar pra moçã? Não, pode cobrar o valor que é Mas o imposto você tira Mas não dá Porque... Porque obrigam ela a vender com o imposto Que... Que... Até quando o Brasil? Você tá me imitando, né? Até quando a gente vai pagar imposto? Nesse Brasilzão de meu Deus Vai, vai Me imita mais que eu gosto É... Vamos lá Deixa eu ver aqui O que você costuma falar Fala um episódio aí Pra eu lembrar uma fala sua É, não, não, não Aí já passou Vamos lá Notícia do momento Vamos lá Notícia do momento É... M Quem ganhou aí, ô Bruno? Viva Espirra Quem ganhou? M Foi o quê? Foi o The Last of Us? The Last of Us ganhou uma caralhada Ganhou de melhor? De melhor... É... Melhor de série? Ganhou... Não, eu acho que melhor série não Eu acho que ganhou a melhor série, hein? Série mais flopada do ano? Você assistiu The Last of Us? Não Mas assim... Série mais flopada do ano? Não, não Melhor série... Pior série de zumbi? Você assistiu... Que série que você assistiu ano passado? Você começou a ver The Office? The Office Mas eu não terminei, então Eu te falei Você tá demorando muito, sabe? Terceira temporada Pode passar aí, vai Tá, vamos lá Primeira coisa Foi a mixagem pra um episódio de comédia ou drama de uma hora Primeiro prêmio Aham, legal Um prêmio bem desprezível, né? O quê? Mixagem? Quem se interessa? Você se interessa muito Eu não sei se eu ouvi alguma coisa que não tá bem mixada Você vai gravar uma música logo, logo? A gente não mixa ela e lança Que tal? Você vai gravar uma música? Não, a minha tem que ser Você vai gravar uma música? Eu vou Vai, conta aí É que eu gosto de criar expectativas no público Eu gosto de fazer tudo em segredinho Entendi, mas assim Me fala uma coisa Posso sentar? Arruma aí Que sentimento você tá colocando na música? Eu não coloquei ainda Porque eu nem comecei A gravar, né? Eu Mas a letra Mas você quer saber sobre o que que é, né? É, o que que é? Sobre abundância O quê? Abundância Abundância? É, abundância Mas abundância de quê? Do universo Assim Então, não, pera aí Mas abundância É a quantidade de alguma coisa E não é de bunda Não, é a quantidade do que no universo? De vida? De... De tudo Por exemplo As coisas mais grandiosas da natureza Assim Uhum O quê? Tô querendo saber o que que é Não, por exemplo Os mamutes Quando você olha pro mar Você sente que É, o mar é a maior coisa da terra, né? Exato Quando você olha pro mar Planeta, água Terra Planeta É isso aí Conhece? Guilherme Arantes E aí? É Quando você olha pro mar Você fala Uau Sim Essa terra é abundante Né? Quando você vai pro deserto E você olha pra todos lados E é infinita areia Você pensa Uau Essa terra é abundante E você tá falando só da terra, né? Quando você vai na 25 de março E vê Olha Ou na Sé É O que que você vê? Lotada Cinco da tarde O que que você vê lá? Abundância Abundância De proletariados É São quase formigas Se você olhar Depende da posição Mas aí você foca no quê? Você foca Nessa abundância Assim Tipo Ah, olha só Tudo é muito grande Ou você fala Eu sou muito pequeno? Os dois Ah Os dois É Mano, eu tava pensando sobre isso Sobre isso não A respeito disso Esses dias É muito interessante A gente Tipo assim Se você olhar pra um grão de arroz Você tem E você der um zoom Com o microscópio Exemplo Você tem O O micro universo Dentro daquele grão de arroz Que são as Microbactérias E tipo O mundo quântico Dentro daquele arroz Isso Né Existe Isso é real Física É Isso é real Existe um mundo Minúsculo É Muito menor do que o ser humano Agora Quando você Vai indo 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 Para fora Para fora Olhando a terra O mais longe que você puder E se afastando Você vai ver que a terra Vira esse mundo quântico Sim Ou seja Ou seja Isso Para mim É abundância Que eu falo Entendeu A gente A gente acha que algo aqui é pequeno Só que a gente É do mesmo tamanho que esse algo Se olhar Lá de cima Esse é o pensamento É um pensamento Contemporâneo até Porque Sei lá Quanto mais se descobre Na ciência Mais a gente tem essa noção De abundância Que você está falando A gente vai falando Tipo Ah Descobriu que tem um sistema solar Descobriu que tem Gavia Láctea Descobriu que tem outras galácteas Então você vai Você vai expandindo E aí Chegar num nível Que Que muita gente Fala disso com Com um certo Uma certa melancolia Assim né Tipo Porra Tá bom Melancolia É Tipo assim Antes era tipo Ah tá bom Sistema solar Dá pra eu explorar Galáxia Eita porra Muitas galáxias Ih caramba Porra O que que eu vou fazer Aí muita gente Pensa desse jeito Bate esse pensamento Tipo Porra O universo é tão grande Nada do que eu fizer aqui Vai ter influência E aí a pessoa fica Depressiva Mas claro que vai Então Mas não é claro Pras pessoas É claro pra você Entendi Por que que é claro pra você Porque Você continua tendo uma vida Da qual Só faz sentido Se você for melhor A cada dia Se você decidir Não ser melhor Sei lá Ficar deitado Numa cama Pra sempre Sem Levantar e progredir Não vai ter sentido Aquela vida Uhum Né Pense nisso assim Não é nem querendo ser O guiso coach É sério É só Só trocando uma ideia De guiso normal É tipo assim É Tem muita gente Que não tá Com o pensamento Tipo Pô Eu quero evoluir Eu quero conhecer mais Só quer continuar fazendo O que ela faz Até morrer Olha lá Cara Cara Isso é uma coisa Meio triste Que eu Já ouvi jovens falando E Sei lá Isso me deixa Meio Meio par Assim Porque eu conheço Pessoas que são talentosas Que gostam de coisas Que ela encontra Aqui na terra Exemplo A pessoa ama música Ou ama ouvir música Uhum A pessoa ama culinária Ela ama comer E aí tipo Ela tem práticas Que Levam ela A destruição Como assim? No caso Dessa pessoa Que eu tô dando Um exemplo aqui É uma pessoa Que se droga Uhum E aí Aí você vê Puta Mas a pessoa tem Um Um Uma qualidade Dentro dela Ela gosta de tantas coisas Faz tantas coisas bem É Mas aí quando você fala Com ela Mano Por que você faz isso? Aí a pessoa fala Ah porque eu quero morrer logo Jovem assim Você fala Nossa cara Que triste isso Tipo Eu fico pensando Cara Mas no pós-vida Será que vai ter Metálica? Né? Talvez Será? Não sei É Tipo assim Eu acho que Tem uma coisa Que eu andei pensando Assim Qual é o lado bom Da ignorância E qual que não é o lado Inclusive Você já Você que conhece bem Né? O cinemão Deve estar sabendo Já viu o filme Birdman? Não inteiro Birdman Sabe qual que é o título Completo? É Birdman Abre aço Abre parênteses Ou a Como é que é? A não sei o que A virtude da ignorância Basicamente Então tipo O que eu tô querendo Conversar é tipo isso A virtude da ignorância O que que tem de bom Nisso né? E eu acho que O bom É quando a gente se afasta De alguma coisa ruim Né? Tipo assim O bom é quando a gente Vai pro Pro lado bom E o lado bom É onde não tem coisa ruim Então em outras palavras É quando você se afasta De uma coisa ruim Né? E Não sei Eu acho que A gente acha triste Nesse tipo de coisa Que você falou De muita gente Acaba Acaba falando desse jeito Você já encontrou alguém Na vida parecido com isso? De pegar E tipo assim Já vi gente que mudou Já vi gente que mudou Pra melhor E tem gente que mudou Pra pior Né? Nesse pensamento De Ai Eu tô aqui curtindo a vida Mas isso aqui não importa Sabe? Tem muita gente que tem Esse pensamento E a gente que é próximo A gente que A gente que gosta de pessoas Né? A gente que se apega As pessoas A gente fica com isso Né? Fica tipo Poxa, né? Fica meio pensativo Assim E olha lá que coisa É A ignorância é ruim Pra quando a gente Tá lidando com uma coisa boa Mas quando a gente Tá lidando com uma coisa ruim A ignorância é boa Que coisa maluca, né? Não sei se eu entendi Se a gente Se a gente perceber Que esse problema Essa questão Esse pensamento Da pessoa É dela E não seu Esse pensamento Que você tem de tipo Ah Poxa Nossa Fico incomodado Com isso A pessoa podia ter Um pensamento melhor Isso aí vai embora Ah, você tá falando De eu me preocupar Com a pessoa É Tipo Eu não levo Tanto pro coração Assim Eu só fico Com aquilo na cabeça Tipo Ela não é a única, né? É Esse que é o negócio Assim Tipo Existem algumas pessoas Que estão enxergando A vida desse jeito Assim Tipo Quanto mais rápido Passar Essa experiência Melhor E não tem nada Que a gente possa fazer Pra mudar Entendeu? As pessoas É As pessoas Eu acho que tipo assim Se você É claro Se você pegar Chegar numa pessoa E você Balançar a pessoa Pode ser que você tenha Uma influência ali Mas como você falou Não é uma pessoa São várias, né? Nossa Mano Eu colo nos rolês Às vezes Eu vejo uma galera Tipo Talentosa Tipo Muito chapada Assim Dá vontade De dar uns tapas Na cara deles Tipo Acorda, mano O que você tá fazendo Com a sua vida, velho? Não, não Mas calma lá Depende dos casos Eu sinto vontade Não, depende dos casos Eu assumo que sinto vontade Ué, você tá lá Com uma pessoa talentosa A pessoa tá Tá bebendo Tá, sei lá Usando uma droga ali E tá Tá curtindo Aí depois você vê ela em outro momento E ela tá ali Trabalhando Trabalhando em si Sei lá As pessoas têm momentos também Não é porque Tipo Pô, eu vi a pessoa É aquela questão Que a gente nunca vai conseguir Tirar do ser humano Que é as primeiras impressões Eu já tive muita gente Que eu peguei E encontrei Que nem nesse estado aí Que você falou Fui em algum rolê E a pessoa tava lá Muito maluca Às vezes ela tava mal De canto Eu falo Caramba, a pessoa é assim, né? E aí depois eu encontrava outro dia E a pessoa é completamente diferente E aí os amigos dela Não, não A pessoa é animada Que isso Mas não foi assim que eu conheci É, não Eu não acho que eu fico Com essa mesma impressão Mas é que tem pessoas Que recorrentemente Se colocam nesse mesmo lugar Às vezes Tipo, a pessoa Aquele negócio Você vê a pessoa no rolê Ela tá Putz, mano Passando mal Dando PT Sei lá Daí Aí ela Você acha que no próximo Ela já não vai estar assim, né? Vai estar sujeito Sem encontrar a pessoa E ela tá de novo Você fala Caramba, mano Mas não deu pra aprender nada Com a vez passada Que você desmaiou aqui Tipo, nada Você aprendeu assim Todo mundo que fala Eu nunca mais vou beber Isso aí é uma frase Não dá Não dá Não é isso Não é isso Não é Eu nunca mais vou beber Porque isso aí é armadilha Armadilha Não tem como Ah, eu nunca mais Mano, eu nunca mais vou comer chocolate Até quem põe essas metas Assim Você vai comer chocolate Agora Se você Não que seja impossível Parar Não, não é Mas a pessoa Às vezes ela falando isso Principalmente na frente dos amigos Primeira coisa Os amigos já vão desacreditar Né? O que? Falar tipo Eu nunca mais vou beber? É Os amigos já vão falar Você tá se enganando Eu já Mano, eu já tive essa situação De eu falar Eu nunca mais vou beber E já teve amigo meu falando Eu nunca mais vou beber Porque passou mal, sabe? E aí Aí tipo Eu passei por um perrengue Aí depois a pessoa Passava por um perrengue Eu falava Meu Silêncio aí Vai Você vai Você tá bem Você só vai Só precisa melhorar Mas será que é uma boa coisa Ser essa pessoa? O que? Ser o amigo que fala Que Que fala Não, para de falar isso Você com certeza vai Tipo, você entendeu? Acho que o pessoal fala isso Porque Parece que é um loop Você tá no loop E tipo assim Eu acho que tem Algo positivo pra tirar disso Quando você passa mal Eu, pelo menos Eu, quando aconteceu De eu passar mal Mal Eu nunca mais passei mal Nunca mais Isso aí já foi há anos Nunca mais passei mal Porque eu peguei E coloquei alguma coisa Na minha cabeça De eu falar Tipo, mano Eu me conheço muito melhor agora Eu sei que Eu não quero passar por isso Mas aí Pode ter aquela questão De ter gente que quer Passar por isso E aí Aí que é o triste Que a gente tá falando A pessoa que você encontra Nesse estado várias vezes Às vezes tá querendo isso E a pessoa fala Ah, não quero viver Alguma coisa assim É um mal É um mal atual Essa coisa da ansiedade Que falam que é o mal do século Sim E esse lance de ansiedade Que você fala Não necessariamente tem a ver Com isso que a gente tava falando antes A respeito de drogas Lícitas ou ilícitas Enfim Não tem necessariamente a ver Não Por exemplo Eu já senti ansiedade Eu ainda tenho que tomar cuidado Com isso Com aquilo Enfim É E eu nunca bebi Nunca fumei nem nada Não Então eu só tomo suco, pessoal E mesmo assim Suco pode ser bicho Não Só se eu realmente Me esforçasse Pra Mas tudo é assim Quando você era pequeno Você não Todo mundo que é criança Fala Eu nunca vou beber Porque isso daqui Tem gosto de merda Sei lá Isso aqui é um lixo Cerveja Nossa Eca Eca Toda criança Que nem toda criança fala Namorar Sabe Toda criança fala Nossa Que nojo de menina Que nojo de menino Só criança que fala Não, não Eu tô querendo dizer que Toda criança fala E aí depois Quando amadurece Se força alguma coisa Entendeu Que nem Querendo ser aceito também Eu acho que é Porque relacionamento Também é assim Sabe Os primeiros relacionamentos Até onde eu sei Sempre Sempre foi assim Não é tipo um negócio Natural É a pessoa fala Tipo Ai, vamos lá Vou pedir a pessoa Em namoro então É tipo É um negócio assim Você se força Se coloca na situação E isso vale pra tudo Vale pra tudo Coisas boas Coisas ruins Vícios estão pra todo lado Sim Agora Sobre o suco Tem uma questão também Tipo assim Eu acho que é possível A pessoa Ficar viciada em suco Mas mano Ela tem que Nossa Condicionar o cérebro dela Com muita força Pra conseguir Tornar um negócio Assim Indispensável Pro cérebro dela Porque Naturalmente Não gera vício Tipo Você pode passar Um ano sem tomar suco Você não vai sentir Dependência Não sei Nunca fiquei um ano Sem tomar suco Eu sei Mas talvez O que eu acho mais difícil É o açúcar do suco Esse é o negócio Você livrar do açúcar O açúcar realmente É um vício Que é Difícil de largar Talvez seja Um dos mais difíceis É açúcar Porque a gente Banalizou A gente não considera Como algo Que tem que Tomar cuidado Tanto assim Por isso que A gente tá em tudo Tá na barrinha De cereal Saudável Até lá Se bobear Entendeu? Planos Você tem planos aí 2024? 2024 meu amigo Vai ser Suco Vai ser Vai ser Mano Fazer filme Vamos fazer filme? Vamos fazer filme? Vamos fazer filme Tem que fazer Trabalhar um pouquinho Também De vez em quando É bom Ficar só gravando vídeo Ficar só gravando vídeo Férias O primeiro plano Férias Você vai viajar, né? Vou viajar Pra casa do tio Robinho Vai lá Vai lá Vai lá Pro litoral norte Nadar Sabe nadar, né Guizo? Ou não? Daquele jeitinho Cachorrinho, né? Ou cachorrão Cachorrão? Como é que é A nada da cachorrão? Né? Você acabei de lembrar De um passinho Cara Passinho? É um passinho Você não se lembra Daquilo que era assim Ó Uh Uh Não Aparentemente Alguém veio de suco E se você veio até aqui Se inscreve no canal Deixa um like Comenta aí O que você vai achar Desse programinha, tá? Porque é coisa nova 2024 Tamo aí Apoie o suco Porque nós somos O maior canal do YouTube Do Brasil Não é? É Só que você voltou no tempo Então a gente tá Um pouquinho menor, né? Avança uns Um aninho aí Pra você ver O que vai acontecer Não, menos É Avança uns Três dias aí Que você vai ver O que vai acontecer Bom Tio Robinho É o tio do Isaías É Parece um cara bem maneiro Vou Vou ter que Conferir Se é verdade Me fala sobre o tio Robinho Ele tinha uma pizzarinha Apareceu na Veja Na revista Veja Umas quatro vezes E qual que era o nome? Era o nome Vida Mansa Vida Mansa Ih Parece falar Mansa, né? É que tinha o quiosque, né? Aí era o quiosque e pizzaria Vida Mansa E aí era Pizza de noite E o quiosque continua com o nome Pizza Mansa Quer dizer, não Pizza Mansa? Não, é Quiosque da sua avó, né? Vida Mansa, é É, de vez em quando ela tá lá Agora ela tá aqui em São Paulo Ela vai pra lá Espero encontrar a senhora A Dona Maria Dona Maria Pede o feijãozinho Também é o nome da minha avó Não, mas toda avó, né? Quase Quase Mas é sério A gente também chama minha avó de Dona Maria Às vezes é Antônia Não, a gente não chama minha avó de Antônia Não, não, não Tô falando de nome de avó Às vezes é Antônia Mas no meu caso também é Dona Maria Que tal especial voz? Especial Donas Marias Ó, sem brincadeira A minha avó chama A gente realmente chama ela de Dona Maria E a minha avó também Que coincidência O pessoal do quiosque Tô descobrindo isso agora É meio zoeiro Fala tipo Ah, Dona Maria Vamos comer arroz e feijão da Dona Maria Cara, tô descobrindo isso só agora Impressionante É? Não, tô falando sério Especial voz? Tá bom Tchau 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 Tchau